Nós vamos fazer pra vocês hoje aqui direto do Clube de Campo, do restaurante nosso, o pastelzinho de forno, que é uma receita deliciosa e rapidinha. Você pode mudar os recheios, pode criar, fica uma gracinha. Pode ser usado pra festa ou até pra um lanchinho mesmo. Nós temos aqui 200 gramas de manteiga sem sal, 15 gramas de fermento desidratado, temos 100 ml de leite, uma colher de sobremesa rasa de sal, 50 gramas de queijo parmesão ralado, dois ovos e uma colher de sopa de açúcar. Tudo isso vai ser adicionado a 450 gramas de farinha. Nós vamos começar pela manteiga e a farinha de trigo, que já estão na medida certa. Agora a gente vai bater só esses dois pra formar um tipo de uma farofinha. Vamos hidratar o fermento, que é desidratado. Quando é esse flashman normal, esse biológico normal, não é necessário colocar no leite. Então vamos colocar o açúcar pra ajudar a dissolver esse fermento. Vamos dar uma mexidinha aqui e dar alguns minutinhos que esse de sachê, esse fermento de sachê, já vai diluir rapidinho. Aqui nós temos dois ovos, que eu vou colocar o queijo ralado e vamos colocar o sal. Agora, por último, nós vamos colocar o nosso leite com o fermento e o açúcar que já estão dissolvidos aqui. Vamos bater outra vez. Aqui nós temos uma massa, olha, bem macia. Pra poder facilitar o nosso trabalho, a gente vai colocar ela num pratinho e colocar por 10 minutos na geladeira. Você já descansou na geladeira 10 minutinhos e é facinha. Nós vamos abrir numa bancada. A gente pode dobrar pra ficar menorzinho e cortar. Aqui tem um cortador, mas pode ser cortado com a carretilha de pastel. Aqui temos uma fatinha de presunto, uma de mussarela. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Fechar com a mão e temos aqui um pastelzinho. A gente pode cortar duas partes, colocar uma sobre a outra e fechar. Aqui nós vamos passar uma geminha de ovo. Aí a gente põe um queijinho em cima. O forno já tá quente, nós vamos colocar aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade pra dizer pra vocês que no dia 10 próximo nós temos um curso aqui no restaurante do Clube de Campo, que o telefone é 3551-3360. Esse curso nosso é imperdível, que é sobre fundir. Então a gente quer mostrar pra vocês essa beleza de clube e mostrar pra vocês uma comidinha super especial do dia a dia e dos finais de semana.